Eu quero dar uma mamada na madeira que sai leitinho. Peraí, porque... Idiota agora não, por favor, diga-me, pelo amor de Deus. Deixa eu ouvir isso, peraí. Eu quero dar uma mamada na madeira que sai leitinho. Quem é esse cara? Você. Eu não, cara, não tem nada a ver.